Só para o pessoal não travar nessa 17 aí, eu vou fazer mais um exemplo aqui, do jeito ninja mutante, para você entender como é que funciona. Se eu quero, por exemplo, achar a fração geratriz desse cara aqui, beleza? Eu vou escrever x igual a ele, só que agora, antes que ele se repetia era de 1 em 1, por isso que eu tinha multiplicado por 10 os dois lados. Agora quem se repete é de 3 em 3, adivinha por quanto que eu vou multiplicar? Mil, porque cada 10 que eu multiplico, a vírgula dá um pulo e eu quero que ela dê agora 3 pulos. Então eu vou multiplicar por mil no lado esquerdo, vai dar mil x, e vou multiplicar por mil aqui, 1, 2, 3, vai ficar quanto? 123, 123, 123, 123, para toda a eternidade. Aí eu vou pegar a primeira e vou subtrair, eu vou pegar essa segunda equação e vou subtrair a primeira. Para subtrair bem bonitinho, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, para ficar bem fácil de entender. Agora vamos lá, vamos subtrair uma da outra, fazer um menos aqui, mil x menos x. Ah, estou entendendo porque os 9 repetidos, igual, 123, 123, 123, 123, menos 0, 123, 123, 123, 123, 123, 123. Claro, e está multiplicando, passa, ou divide ambos os lados por um 9, 9, aliás, 9, 9, 9. Claro que fica ridiculamente mais simples sair direto daqui para cá, né? Dá até vontade, não vou fazer toda essa idiotice, eu não sei fazer de cabeça, mas não, não vai ter nada de idiotice. Aprender a escrever tudo isso aqui, isso é matemática de verdade, certo? Questão 17, jeito mínimo. Questão 18, pode fazer instantaneamente. Vamos, vamos, vamos. Vontade em raça que está acabando já, estou com fome, é o recreio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.